Na manhã de hoje a Polícia Federal aflagrou a Operação Tauató, visando dar cumprimento a dois mandados de busca e apreensão na residência de investigados por crimes relacionados ao armazenamento e a disponibilização de conteúdo pornográfico infantil juvenil, crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Se somadas, as penas podem chegar até 10 anos de prisão. Foram apreendidos na casa de investigados computadores, celulares e outras mídias que são de interesse às investigações. Esses materiais foram encaminhados à perícia visando esclarecer fatos ou outras pessoas que, porventura, possam ter envolvimento nos crimes investigados. Na ocasião, uma pessoa foi presa em flagrante e, após os procedimentos de praxe em delegacia, ficará à disposição do Poder Judiciário. Ressalta-se a importância da sociedade comunicar toda e qualquer forma de violência cometida contra crianças e adolescentes. É um crime que é tratado com prioridade pela Polícia Federal. Somente no corrente ano, 22 mandados de busca e apreensão foram cumpridos e 8 pessoas foram presas em flagrante delito durante as operações. As investigações continuam, a Polícia Federal está atenta, está de olho em busca de criminosos e identificação de vítimas que estejam sendo submetidas a esse tipo de crime.